Consciência libertária Doce dupla de loucura Gênio Talento E tesão Uma pitada de poesia Humor Mais ousadia Amor à revolução Brincagem Anarquia Chogo Gília Magia De quebra Um bom palavrão A dupla do Brasil A dupla do Brasil Que todos sejam bem-vindos ao Cabaré da Poesia E muitos orgasmos para vocês Obrigado